Muito boa tarde a todas, a todos. Estamos dando início a este expediente inicial, porque há número legal para darmos início a esta sessão. Então, estamos começando o expediente inicial no dia de hoje, quarta-feira, 13 de outubro de 2021, e segundo o livro de... 13 de outubro de 2021, e segundo o livro de oradores inscritos neste expediente inicial, tem a palavra, por ordem de inscrição, o deputado Luiz Paulo. Ainda preciso, antes disso, convidar o deputado Luiz Paulo, o próprio deputado Luiz Paulo, para ler a ata da sessão anterior. Por favor. Senhor presidente, Valdeque Carleiro. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima octogésima terceira sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas e 52 minutos, encerrou-se às 16 horas e 40 minutos. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, passa-se, então, agora, ao expediente inicial. Agora sim. E tem a palavra, com o primeiro orador inscrito, o deputado Luiz Paulo Correda Rocha. A vossa excelência dispõe de 10 minutos, de acordo com o tempo regimental. Senhor presidente, em exercício, deputado Valdeque Carneiro, abrindo aqui o nosso expediente inicial, no dia 13 de outubro, um dia após celebrarmos a data de homenagem à Padoeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida, e também o Dia da Criança, retornamos aos nossos trabalhos. Então, queria também cumprimentar as senhoras e senhores deputados que nos assistem presencial ou de forma remota e saudar também a nossa intérprete de Libras, que deve estar um pouco decepcionada, porque faz muitos dias que ela não leva a nossa palavra para aqueles que têm deficiência auditiva. Então, cumprimentando-os a todos, deputado Valdeque. E queria chamar a atenção sobre algo que a vossa excelência já tomou conhecimento no dia de hoje. A França, o presidente Macron, decidiu investir em três áreas revolucionárias para reindustrializar a França. Na área digital, na área da robótica e na genética. E, com isso, vai investir a bagatela de 30 bilhões de euros. 30 bilhões de euros, se a gente multiplicar para fazer uma conta redonda por seis, são 180 bilhões de reais. E por que eu estou citando aqui a França, senhor presidente? Porque, sabe, em vossa excelência, que é um adepto ferrenho dos investimentos em ciência e tecnologia, de inovação tecnológica, que o governo Bolsonaro, através do seu ministro, Paulo Paraíso Guedes, cortou em 87% os parcos recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia, que estava na ordem dos 600 e poucos milhões e, por via de consequência, caiu para cerca de 80 milhões. E o ministro reclamou, mas não saiu. O ministro Ponte já apareceu ontem sorridente. Ora, que país é esse que pode achar, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, que não pode investir ou não deve investir em ciência, tecnologia e inovação? Esse é um duro retrato do Brasil. Esse é um duro retrato do Brasil. quando digo à Vossa Excelência, e Vossa Excelência sempre faz coro a essa questão, que o Brasil não tem planejamento estratégico de desenvolvimento econômico e social, que o Estado do Rio de Janeiro não tem planejamento estratégico de desenvolvimento econômico e social, evidencia-se que nós somos um país e um Estado sem rumo. Sem rumo. E costuma-se dizer que quando você não tem rumo, qualquer caminho que você tome dá errado, porque não houve nenhum planejamento. Me valho, inclusive, de uma recente matéria, de um protocolo de intenções, protocolo de intenções, assinado no Palácio Guanabara, com a Petrobras e a Firjan, sob o ponto de vista do Garlube. Protocolo de intenções que, sob o ponto de vista concreto, não tem nada dito. E o governador, em apoio, disse que investir em infraestrutura, em melhorias, etc., investir em que é que não sabem ainda nem o que é esse protocolo de intenções. Então, é desanimador o quadro que a gente verifica. E eu, analisando o orçamento público para 2022, senhor presidente, eu verifico em um dos quadros que a previsão dos valores que nós deixaremos de arrecadar em benefícios fiscais atinge a R$ 9 bilhões. de reais. Aí, quando no plenário, muitas vezes, eu me insurjo quanto aos projetos que vêm à pauta toda semana para dar mais benefício fiscal, sem análise de impacto, sem obediência ao artigo 113 da DCT da Constituição Federal, muitos aqui acham que eu estou exagerando. Será que nós estamos tendo retorno dessa perda anual de R$ 9 bilhões? Eu ousaria dizer que não. Porque, como diz o relatório da Secretaria de Fazenda ao regime de recuperação fiscal, a nossa indústria é oca, não tem substância. Afirma esse relatório, é o diagnóstico que vossa excelência leu, que quando o Brasil cresce, o estado do Rio de Janeiro cresce menos. E quando o Brasil perde, o Rio de Janeiro perde mais ainda. Então, diante desse quadro, é que nós estamos entrando, ou tentando entrar no novo regime de recuperação fiscal. Com aquele conjunto de leis já aprovadas e sancionadas. Inclusive, a emenda constitucional da reforma da Previdência, que recebeu o número de emenda constitucional 90 de 2021. E estou me referindo a essa questão porque sugeri à vossa excelência que visse um filme que eu assisti na Netflix, não, no Nau, chamado Jogo do Poder, sobre a crise financeira da Grécia. E que eu vi esse filme e vossa excelência concordou comigo e parece que eu estava olhando aqui o estado do Rio de Janeiro. Guardadas devidas proporções, a Grécia era o estado do Rio de Janeiro e a Troika, quer dizer, os funcionários da burocracia internacional, que obrigavam a cumprir o regime de lá, seria o povo do Tesouro Nacional, do Ministério de Minas e Energias, do regime de recuperação fiscal. Só não consegui fazer a ilação, mas posso até imaginar, que o secretário Nelson Rocha fosse lá o ministro da Economia da Grécia, porque ele sempre se diz pelo menos um desenvolvimentista. Então, é bom a gente ter essa percepção, porque lá na Grécia, essa proposta deu errado, porque a dívida ficou impagável. E quanto mais se apertasse o cinto lá, mais desemprego e menos receita se teria. e o tratamento aqui é análogo. O tratamento é análogo. Então, resolver trazer esse tema hoje no plenário, porque nós vamos agora, e já vou concluir, nós temos agora praticamente dois meses e 15 dias para terminar o ano de 2021. temos o mês de novembro, nem dois meses, um pouco menos. Parte de dezembro, porque antes do Natal se para, e os últimos 15 dias de outubro. Eu diria que dois meses e alguns dias. E temos duas questões ainda para resolver. Uma é a lei orçamentária para 2022, a LOA, que ainda precisa ser discutida com a audiência pública na comissão de orçamento, precisa receber emendas e precisa ser votada. E é claro que há primeira lei que vem, projeto de lei que vem para essa casa, em que o orçamento não está deficitário. Função da melhoria das receitas, onde essa casa ajudou muito, e também porque está lançado valores dos ajos e das outorgas da CEDAI. Mas, além do mais, ainda vai se fazer necessário colocar em pauta, tanto na comissão de orçamento como depois em plenário, as contas do governo de 2020. Duas contas, do governador cassado Wilson Witzel e o do governador em exercício Cláudio Castro. E queria lembrar que em ambas as contas, o Tribunal de Contas votou pela rejeição das mesmas. Então, queria chamar a atenção para a gente abrir os trabalhos nessa semana, levando em consideração essas questões. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo, por sua manifestação. eu convido vossa excelência a presidir os trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra como segundo orador inscrito neste expediente inicial. Próximo orador inscrito é o nome do deputado Valdeque Carneiro. Vossa excelência dispõe de dez minutos. Obrigado, deputado Luiz Paulo, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerje, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, assessoria e trabalhadores de modo geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Luiz Paulo, eu assumo este expediente inicial com o objetivo de abordar dois temas. O primeiro, vossa excelência já introduziu ao me anteceder aqui neste púlpito, pois quero, obviamente, me referir, eu já fiz nas redes sociais, mas não tinha feito ainda da tribuna do Parlamento Fluminense uma manifestação absolutamente indignada em relação aos cortes propostos pelo Ministério da Economia na área de Ciência e Tecnologia. Cortes de grande monta, porque do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para o qual estavam programados valores na casa de 560 milhões de reais, foram definidas a destinação, foi definida a destinação de 86% desse valor para outras despesas federais distintas da área de Ciência e Tecnologia. Significa quase 90% do orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Qual é a consequência direta disso? Quem será afetado? Bom, primeiro, o principal órgão federal de fomento à pesquisa do Brasil, obviamente vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que é o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que acabou de lançar, agora no mês de agosto, o seu edital universal com várias linhas de fomento a laboratórios, a eventos acadêmicos, bolsas de iniciação científica, bolsas de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, enfim, todo tipo, a suporte a programas de pós-graduação, tudo isso será afetado. Além da própria CAPES, a agência ligada ao Ministério da Educação, mas que atua especificamente no fomento e na estruturação dos programas de pós-graduação também drasticamente afetados. Então, é programa de pós-graduação, sejam os programas consolidados, sejam aqueles em vias de consolidação, laboratórios de pesquisa que deverão ter que interromper estudos que estão fazendo nas mais diferentes áreas do conhecimento, novos cientistas em processo de formação terão suas bolsas suprimidas, pagamento interrompido, enfim, consideram que isso é um grave ataque à ciência brasileira e, em decorrência, deputado Luiz Paulo, à soberania nacional. Porque é disso que se trata. Quando V. Exª veio à tribuna e conversávamos sobre isso ontem, hoje de manhã, na verdade, repercutir a decisão da França de investir 30 bilhões de euros, eu fui checar o valor corrente do euro hoje, 6,45, quase 6,5. Isso significa quase 200 bilhões de reais de investimentos em áreas estratégicas, digital, robótica e genética. Isso significa uma aposta no desenvolvimento a partir da ciência, estruturado pela ciência. Ora, nós todos sabemos, no Brasil, por exemplo, no mundo inteiro, mas no Brasil especificamente, as principais respostas no enfrentamento à Covid-19 vem de onde? Vem do SUS, suas unidades de saúde e seus profissionais, e vem da ciência, da pesquisa produzida nas universidades e nos institutos de pesquisa. Mesmo sem o contexto da pandemia, não há nenhum país do mundo que se afirme na cena internacional sem robustos e continuados investimentos em ciência, em pesquisa e inovação. Eu já dei aqui nessa tribuna nosso querido Marquinhos, nosso dirigente aqui da mesa diretora, fundamental para a nossa convivência aqui cotidiana, para a organização do nosso trabalho. Eu já dei um exemplo aqui que quando a China começou a ser afetada, no final dos anos 2000, 2009, por aquela crise do capitalismo internacional, ela vinha crescendo a taxas altíssimas, 9, 10, 11%, e o crescimento ia diminuir, não ia entrar em depressão econômica, mas ia diminuir o crescimento. O primeiro ministro chinês à época foi ao parlamento anunciar as medidas de enfrentamento à crise e uma das medidas que ele anunciou, pasmemos todos nós aqui, foi aumentar o investimento em ciência para combater a crise. Olha a lógica, diante da crise e diante de um cenário de retração na economia, nós vamos investir em ciência, em inovação, em tecnologia, em pesquisa, em formação de quadros, é disso que se trata. Então, eu queria aqui fazer essa manifestação, estão circulando algumas notas, eu quero repercutir a importante nota elaborada e difundida pelo FOPROP, que é o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação das Universidades Brasileiras, uma importante nota que detalha os efeitos deletérios desse corte na ciência e na pesquisa no Brasil, e queria falar do Rio de Janeiro, um Estado que tem talvez o principal parque científico de todo o Brasil. Quatro universidades federais, três estaduais, vários institutos de pesquisa, a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, o UFRJ e o IFE, o Cefete, enfim, o Fiocruz e tantos outros, o Museu de Astronomia, o LNCC, o CBPF, o IMPA. Então, assim, é muito importante dizer que o nosso diferencial para sair da crise e esse projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social pelo qual nós propugnamos, deputado Luz Paulus, escrevemos até um artigo junto sobre ele, depende fundamentalmente da base científica, do parque científico e dos investimentos em ciência que possam ser feitos no Brasil e, no nosso caso específico, no Rio de Janeiro. Então, eu queria manifestar sobre isso como primeiro ponto. E, nos minutos que me restam, eu queria também fazer uma outra manifestação. Eu fiz agora, acabei de vir de lá, uma visita no âmbito da Frente Parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, fomos, eu e o deputado Flávio Serafini, visitar o Instituto Filipe Nel ali, na URCA, ao lado da UFRJ, todos nós conhecemos, porque esse instituto de referência no campo da saúde mental, da psiquiatria, que foi municipalizado no final dos anos 90, era um instituto federal, que recebe 80, 80 residentes, residentes multiprofissionais e residentes da área de psiquiatria, é, portanto, um polo de formação importante, um polo de atendimento qualificado para pacientes com sofrimento mental, com transtorno mental. Esse instituto foi aviltado na quarta-feira passada, aviltado por um vereador da capital, o vereador Gabriel Monteiro. Nós, parlamentares, podemos e devemos exercer o nosso papel de fiscalizadores. Claro que sim, nada contra isso, nada contra isso. Podemos ir aos lugares, as instituições, fiscalizar, visitar, pedir acesso a documentos, quanto a isso, nenhum problema. Agora, não fazemos isso como militares, com roupas militares, portando pistolas, constrangendo as pessoas, ameaçando as pessoas, aterrorizando as unidades de saúde. E não foi lá que aconteceu pela primeira vez, não. Ele esteve no Cerro do Leblon, ele esteve na UPA da Rocinha, esteve até em abrigo infantil, até saiu uma decisão judicial proibindo esse tipo de fiscalização noturna, porque houve, inclusive, um arrombamento de um cadeado da porta de uma unidade de saúde ou de abrigamento, eu não sei agora, que estava fechada à noite e foi arrombado o cadeado. Isso não é papel de parlamentar. O nosso papel ao fiscalizar não é aterrorizar os servidores públicos, não é aviltar o equipamento público, é o contrário, é colher subsídios para, através da nossa atuação parlamentar, ver o que pode melhorar, o que deve ser aperfeiçoado, as denúncias que devem ser feitas para que os órgãos competentes tomem suas providências. Hoje eu vi, por exemplo, o deputado Luiz Paulo do Instituto Pinel, eu e o deputado Flávio Serafini, vimos uma obra importante acontecendo lá, que é saudar a Prefeitura do Rio, fazendo neste momento uma obra de modernização da enfermaria masculina do Instituto Felipe Pinel, uma grande enfermaria que está sendo totalmente modernizada. destacar também que ali se pratica uma política moderna de saúde mental, o tempo médio em que os pacientes ficam ali não passa de 15 dias, deputado Luiz Paulo, ou seja, toda a terapêutica é no sentido de resgatar a autonomia do paciente e retomar sua convivência familiar, enfim, não se trata de hospício, não se trata de asilo, não se trata de prender, até como a gente costuma dizer, saúde não se vende e loucura não se prende. Então, nesse sentido, eu quero aqui fazer um primeiro movimento dessa tribuna da Leste, fomos eu, deputado Flávio Serafini, nossas assessorias, nós já nos dirigimos, em primeiro lugar, ao presidente da casa, deputado André Ciliano, para pedir um aconselhamento sobre como proceder e o André, particularmente, é um deputado que tem uma história importante e bonita no campo da saúde mental, com o prefeito Paracambi tomando as decisões mais corajosas da história da gestão pública municipal no campo da saúde mental, em função daquela clínica doutoreiras, não é isso, deputado Luiz Paulo? Doutoreiras, que tratava os pacientes como bichos, como bichos, o André foi firme naquele momento, nos dirigimos também ao procurador-geral de Justiça, ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro e também ao presidente da Câmara Municipal do Rio, nosso ex-colego e deputado, Carlos Caiado. Alguma coisa tem que ser feita, quero aqui repetir, nenhum parlamentar deve ser desprovido da sua prerrogativa de fiscalizar, de modo algum, isso é inerente ao nosso trabalho, legislar, fiscalizar, fazer mediação entre a sociedade civil e o poder público constituído, isso é o nosso papel. Agora, ao fiscalizar, nós não vamos aterrorizar, nós não vamos intimidar, nós não vamos fazer as pessoas entrarem em desespero num ambiente em que as pessoas estão vivendo situações, os pacientes, de sofrimento mental. Eles adentraram, eles adentraram o espaço de terapêutico, filmando os pacientes em sofrimento mental, agravando a situação de fragilidade em que aqueles pacientes, aquelas pacientes se encontram. É deplorável, isso não tem nada a ver com a missão parlamentar, isso significa uma tentação, inclusive, fomos informados de que fez performance, que queria gravar para botar nas redes sociais, que vive disso, vive de se projetar em rede social, e aí, como não ficou boa uma gravação, gravou de novo e gravou de novo usando o ambiente do Instituto Filipe Nel para esse tipo de performance. Eu quero aqui denunciar da tribuna da LERD e dizer que a frente parlamentar que eu integro, que é presidida pelo Flávio, outros deputados participam, o Min, que ele é o Mar, enfim, outros e outras. Nós não vamos ficar em silêncio, nós queremos fortalecer, claro, o papel dos parlamentares no seu processo de fiscalização, mas queremos dar um basta, interromper esses atos abusivos, esses atos que desrespeitam os órgãos públicos, desrespeitam os servidores e as servidoras, desrespeitam, nesse caso, os próprios pacientes, vítimas de transtorno mental em situação de recuperação sensível e delicada, como muitos e muitas com os quais nós interagimos hoje, deputado Luiz Paulo. Já fazia muitos anos que eu não entrava no Instituto Filipe Nel, é sempre muito sensível, é sempre muito tocante. Eu hoje conversei com uma delas, uma das pacientes, cujo nome eu não vou dizer aqui, mas falava da saudade que tem da sua filha, que quer voltar para a sua casa, quer se recuperar. Ou seja, tudo isso é de muita sensibilidade, então é inconcebível que o parlamentar vestido com roupas de camuflagem, com roupas de camuflagem, dentro de unidades de saúde, com pistola na cintura, intimidando as pessoas, seguindo os servidores e se comunicando por fone. Que história é essa? Isso ridiculariza o parlamento, isso ridiculariza o papel de fiscalização que nós temos que exercer em função do voto popular que nos trouxe as casas parlamentares como deputados, como vereadores, enfim, como senador, o que quer que seja. Por isso, eu quero aqui terminar fazendo essa primeira denúncia. Nós vamos fazer mais do que denunciar, mas é absolutamente inaceitável que aconteceu toda a nossa solidariedade, toda a nossa palavra de desagravo ao Instituto Filipe Nel, à sua direção, aos seus profissionais e aos pacientes, e aos pacientes que foram também desrespeitados e aviltados nessa atividade de pretensa e suposta fiscalização. Muito obrigado. Obrigado, deputado Valdeck. Em não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.